Opa, opa, galera! Sejam bem-vindos ao nosso canal de gameplay, eu sou o PH e vamos para mais um vídeo de Final Fantasy VII Remake no hard. Simbora! Vamos lá. Hoje tem batalha, hein? Hoje tem batalha, galera. Hoje tem batalha. Se liga. É isso aí, a gente tá junto nisso. E por falar que a gente tá junto, eu tô junto com o Eddie aí. Se liga. Se inscreve aqui no canal, curte, porque essa série Final Fantasy tá top. Eu conto com você, se inscreve aí. Tamo junto. Ah, eles tão pedindo pra recuperar aqui as coisas, mas não adianta, velho. Eu tô no modo hard. Não adianta nada. Vou botar pelo menos pra recuperar a PV aqui. Só pra dizer. Tudo pronto? Sim. Eu tenho uma bateria de invocação ali, equipada. Lembranças? Lembranças? Lembranças do passado. Olha o clã de pitoca aí, ó. E ativa a pitoca. Então, o que você queria falar? Quando o sol vem, eu vou deixar a cidade. Eu vou para Midgar. Eu deveria ter pensado. Todos os caras estão deixando. Mas, mas eu não gosto de eles. Eu não vou só para procurar trabalho. Eu vou ser um soldado. O melhor dos melhores. Como Sephiroth. O grande herói da guerra, né? Hmm. Não é muito difícil de se tornar um soldado? Sim. Então, eu não vou voltar por um tempo. Eu acho que não. Você acha que você vai estar na pitares? Hum, hum. Eu vou tentar. Será? Só me promete uma coisa. Quando nós somos mais velhos, e você é um soldado famoso, se eu nunca me confundi ou me confundi, promete que você vai vir e salvá-me. Isso é o que os heróis fazem. Eles salvam as pessoas. Por favor? Só uma vez. Ah... Vamos lá. Promete-me. 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 Promessas são promessas, Cláudia. Promete-me. Se liga, Cláudia. Olha aí, olha aí o sinal. Esse é o sinal. Tudo em acordo com o plano. Vamos lá. Certo. Sim. O pau vai quebrar aqui, galera. Eu não vejo nenhum intruders. Talvez eles vão para casa. Ei, por lá. Tarde, o sinal. Lembrando que tudo isso é para poder chamar a atenção deles para a Jessie fazer o roubo lá dentro. Olha os meus assistentes aí, velho. Uou! Hum, até agora tudo ok. Beleza. Tem alguém me atirando aqui, velho. Olha ali. Tem mais ali ó, ali também, um granadinho. Opa! Tem mais, tem mais, ó, tá a galerinha ali ó. Até agora tudo ok, né? Hum, vai começar a apelação. Ah, você tem que me machucar. Dá-me um pouco mais de tempo e eu tenho você. Diga-me! Hum, os escudinhos. Vamos fazer uma luta, hein? Hum, os escudinhos é magia, hein? Opa, opa, opa. Opa! 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 Vamos entrar! Tchau! Tchau! Não deixe ele escapar! Não deixe ele escapar! Não deixe ele escapar! O Chariotis! Estudado! O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem? Você está terminado! Não está olhando bem. O que você tem? 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 Não comece! Vamos terminar isso. O que você tem? 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 Larga! Pizza! Não era uma ideia! Não deveria ter feito tanto! Tudo bem! O que é isso? Eu acho que eu saí da pizza! É um show, cara! Se apenas as mulheres te amavam tanto! Eu estou feliz que alguém está gostando de se divertir! Eu acho que agora que é os robôs! As máquinas! Parece com o ED-209 do filme do Robocop! Quem lembra? Estes bichos são chatos, hein? Estão bem! Mais do que você conhece! Olha o que eu encontrei! Vamos dar aos esses malditos uma olhada de sua própria medicina! E a galera cheia de equipamento, hein? Gostei! 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 Lá ela... Gostei! 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 Vamos lá! Espere! Pronto! Vem lá! Pronto! 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 Traga-os lá, Cláudia! Estou bem! Eu tenho minhas luzes! Pronto! 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 Vamos terminar isso! Pronto! Pronto! Uma das ilhas que Bruxem! Você tem de ser capaz de desligar! Tem ainda mais de que você sabe, você deveria fazer uso deles naquilo que você puder! Tem uma das ilhas que mantém os inimigos! Aí, garoto, esse ué que é toque. Isso é o que eu chamo de trabalho! Fique onde você está! Bem, porra. Tudo bem, assustos! Me pegue suas mãos! Nós não temos uma cidade maravilhosa! Peguei a batalha! Você sabe o que eu quero. Eu vou dizer o que. Só os dois. Peguei a batalha. A ferramenta com entusiasmo. Ele tem medo de ser liberado! Peguei. Tudo bem. Vamos lá. Há muito tempo que eu peguei uma duela fora da sede. Mas... Para todos os milhos na hora da sede. Estou apenas tão rápido como eu nunca era. Peguei. Aqui vem. Mais! 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 Nada pessoal! Está satisfeita. É um dos milho. É um dos milho. É um dos milho. Um dos milho. É um dos milho. Ok, meninos! Dê-lhes tudo o que vocês têm! Mas matem-los primeiro! A gente realmente deve fazer isso de novo. Até então, tenta não morrer. Eu te vejo na rua, meu amigo! Ah! Woohoo! Goddammit! You! Vamos! Certo! Corre! Corre o tempo que puder! Corre! 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 Seu equipe não deveria estar aqui. Fico feliz que o seu está. Venha! Bom, você vai encontrar, mas você não será se eles começarem a perguntar. E quem são eles? Primeiro apontado para a partida. Outra Célia Avalanche. Eu sou o meu amigo e o antigo guarda. É sempre o seu caminho para a carreira. Lentamente, eles têm sido uma malucação. Até agora. Então, então, por que eles estão aqui? Eu me conheço. Nós já estivemos nas ruas desde que a Célia foi terminais extremamente. Mas eles são os que estão trabalhando com o Milspec. Onde está? Eles cortaram um negócio com o Wu-Tai. Dê-lhes todos os materiais em Midgar, aparentemente. Você acha que há alguma verdade para isso? Você diga para mim. Às vezes, eu acho que nós somos os únicos que percebeu a guerra. Olha o sinal aí. Ok. Missão completa. Show de bola. Vamos fazer nosso caminho para o lote. Certo. Certo. Viu, galera. Conseguimos. Fiquei só os caco, hein. 47 de MP. Usei muito MP, velho. Usei mais que o comum. Agora nós temos que fugir daqui, velho. Então, nós não vamos esperar para o Wedge? Se estivéssemos ou voltávamos, ele só se preocupa. Por que é isso? Porque o soldado não vai entender. Dê-lhe que você está preocupado com ele, não é? O Wedge vai conseguir sair depois, né? Beleza. Todos os nossos inimigos podem ser distúridos pelos alarmes. Guaday vai se montar aqui e procurar os suspeitos. Ele vai se aproximar de uma periferia. Roblox incluídos. Contame a situação. Você conseguiu! Aqui! Ok, Jess. Nossa! Chamou a galera inteira, hein. Nossa! Vamos lá. Não é a minha última hora. Você veio acertado? Eu acho que ele acertou. Ou acertou! Ah. É verdade? Vamos ver. Não é? É verdade? Estamos realmente fazendo isso aqui? Isso é... Nossa! Que isso! Você está com a bunda toda mordida do cachorro, velho. Hum? Sua assa está bem. Talvez seja, mas... As únicas causas são o seu cabelo. Isso é como uma bruja ou uma fonte médica, ao pior. Agora, isso foi um golpe de arma. Isso é um sorriso que eu espio? Não está seguro aqui. Nós devemos ir. Copy isso. E um pequeno trecho que eu estou morrendo para tentar. Eu não posso acreditar que a HQ estava correndo de volta. Todos os residentes estão querendo voltar para suas casas e permanecer em casa até mais notícias. Eu repito, por sua segurança, vá para casa. Eu ouvi alguém dizer que foi um ataque. Ei, foi um terrorismo, certo? Não havia sido um ataque. Por sua segurança, por favor, vá para casa e permanecer em casa até mais notícias. Você é um idiota? Vem o teu peito. Tu pode me dizer o que está acontecendo. A urgência foi declarada. Quando está acontecendo, o Operations está acontecendo em casa. Certo. Isso é só. Então, por aqui e estamos à casa dentro... Aonde nós vamos iremos? Quando nós chegamos lá, você vai saber o que está acontecendo. Agora que eu comprei minha classificação, nós devemos ter tudo que precisamos para a próxima missão. Eu espero. Sim, eu também, por causa do seu pai. Ei, o que diabo, cara? Hum? Ah, o Cloud estava dizendo como esperamos de voltar e tentar o especial Midgard na próxima vez. Realmente, não é? O Cloud disse isso? Claro que ele disse. Quero um monte de pássaro. Você está bem. Isso, isso é certo. Ponto de magia. Bem, ok, então. Talvez eu venha lá em frente com o MP. Isso é incrível! Se você quiser fazer isso, é incrível. Com a série. Bora vazar, né? Acho que é os paraquedas. É os paraquedas. É isso aí. Eu tenho pensado que meu pai conseguiu errado. Mas não. Eles estão aqui, como ele disse. O que você quer dizer? 50 a 50 a 50 é uma boa chance, se você me perguntar. Isso vai ser divertido. Vai ser mesmo. Quem dera. Ainda, galera. Eu agradeço por você que você esteja por aqui comigo. E o que eu disse antes. Eu estaria agradecido se você deixasse isso entre nós até depois da missão. Eu não quero complicar as coisas. Claro. Ok. Quem está prontos para voar? Eu! Eu? Eu? Ei, Cloud, você deixa ele abaixo, ok? Espera, eu quase esqueci... Uma coisa mais! O que é isso? Não se você faz primeiro! Pagamento? Não! Não! Espera! Dê-me um minuto! Não! Por que você tem que ser tão difícil, mano? Eu não sou seu amigo. Não! 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 É muito alto pra pular de paraquedas porque é muito alto, velho. Olha o setor baixo aí, a favela. Favela de Midgar. Não! Eu gostaria que eu pudesse fazer mais. Só um minuto. Você fez o suficiente. Você levou uma para a equipe. Fique orgulhoso. Sim? Sim! Parece que estamos voando alto esses dias. Agora, mais do que nunca. Ele é um guarda, ok? Não! juntos, podemos levar o mundo! A gente não está morta, ok? Não! 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 Eu vou para casa de casa de minha própria. Depois disso, eu só tenho um pouco doido. É legal. É legal. É legal. Obrigado, mano. Cuta isso. Aqui. Eu acho que o Jesse e o Biggs fizeram a volta de segurança. Eu acho que... Gostei muito dessa missão aqui do capítulo 4. Mas vou ficando por aqui. Vou finalizar o vídeo por aqui. Mas não se preocupe. Tem muito mais de Final Fantasy 7 Remake no Hard aqui para vocês no canal. Tamo junto. Não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se você não é inscrito. Até mais, galera. Valeu! Tchau. Tchau.